Agora que acompanha o trabalho Patulino na área Meu gupado, Patulino sem vergonha que tá sumido Ele largou lá no Cavalinho lá na chuva Põe logo mais ele vai ver o vídeo na internet aí Do Carnavalzão, mas é o seguinte, rapazeira pediu Pra mim tá gravando o vídeo aí do Cavaquinho em Jacarandá aí Cavaquinho folhado em Jacarandá Caixa de nove, acabamento Verniz Brilho, né? Acabamento simples, mas o som que é importante aí O som é legal, né Patulino? O som é legal, vamos tirar a prova agora, né? Patulino vai fazer o testezinho agora Fazendo o teste com o Perú de 2014 Logo logo na Avenida Noembi aí É isso aí, vamos testar o som do Cavaco agora Manda bala, Patulino, manda bala Mais ou menos assim, ó Vai É lindo o meu pavilhão Peruche É minha paixão Loucura de amor Não é ter razão do meu viver É lindo, é lindo O meu pavilhão Peruche É minha paixão Loucura de amor Pra se cometer Razão do meu viver Só hormônio, hein? Cavaco em jacarandá Caixa de nove, né Patulino? É isso aí, caixa de nove e tal Fabricação lá do nosso parceiro Oliver, né? Isso, isso mesmo Madeira diretamente extraída da Amazônia do nosso amigo Kleber Isso, tampo maciço Entendeu? Impinho, beleza? Beleza pura Bom cavaco, levinho Levinho, né Patulino? A música legal, grave É isso aí, gravezinho legal, né? É, gostei do cavaco, hein Brasa? Tamo junto Vai levar pra avenida hoje Vai levar, né? Vou levar pra avenida Esse aqui vai tá na avenida hoje Vai ser a estreia dele no carnaval Fazer o teste dele aí Beleza, acompanha nosso trabalho aí, hein? Valeu, valeu É isso aí Emerson, Brasa Music.com.br Valeu, valeu Falou